O sábado do Internacional foi marcado pelo último treino comandado pelo técnico Diego Aguirre antes da importante partida de amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia. Existe ainda um mistério no meio campo. Joga Lindoso ou joga Maurício? O que se sabe é a oportunidade que Carlos Palacios terá de buscar a recuperação do seu futebol no Internacional. Edenilson divulga um vídeo da comemoração envolvendo a sua convocação para a seleção brasileira. E o que há de verdade sobre o interesse do Inter em Radamel Falcão Garcia? Esse é o Diário do Inter KTO, sábado 25 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO deste sábado, pré-jogo do Internacional contra a equipe do Bahia. E é exatamente em relação à partida de amanhã que eu começo a destacar o dia do Internacional. Porque o técnico Diego Aguirre colocou e definiu o time que vai a campo enfrentar o time nordestino. Só que a gente não sabe ainda. O Diego Aguirre faz um mistério em relação ao meio campo. O que a gente sabe é que o Tyson vai voltar ao time titular. Ele está amplamente recuperado da lesão muscular que ele teve na coxa direita. O Tyson treinou normalmente durante toda a semana no CT Parque Gigante. E também, por isso, volta naturalmente para o time titular. A dúvida em questão é quem sai do time para a entrada de Tyson. E são duas as possibilidades. Uma delas é a saída do Rodrigo Lindoso. Com isso, o Edenilson recuaria para jogar ao lado do Rodrigo Dorado. O Maurício abriria pelo lado direito. O Tyson meio acentralizado. E o Patrick pelo lado esquerdo. Essa é uma das possibilidades. A outra é uma troca um pouco mais simples. A efetiva saída do Maurício para a entrada do Tyson. E aí o meio campo do Internacional ficaria com o Dorado e o Lindoso. Os dois volantes. Do lado direito, o Edenilson. Do lado esquerdo, o Patrick. E o Tyson centralizado. São as duas opções que o Diego Aguirre tem à sua disposição para enfrentar a equipe do Bahia. No mais, a equipe está definida. É Daniel no gol. Heitor, Bruno Mendes, Victor Cuesta e Paulo Victor no setor defensivo. Já que Moisés e Saravia estão suspensos. Na frente, o Yuri Alberto, meio campo. São essas duas possibilidades que eu relatei para vocês agora há pouco. Além disso, o que a gente sabe mesmo é que o jogo vai ser uma oportunidade muito importante para o Carlos Palacios. Porque ele volta a ser relacionado depois do período que ele passou com a seleção chilena. Nas duas últimas partidas, o Carlos Palacios não jogou. Ele sequer foi relacionado. Isso por conta do excesso de estrangeiros do Internacional no elenco. São seis ao todo. O Inter só pode relacionar cinco. E o Palacios tem ficado de fora. Tem sido escanteado. E busca uma recuperação dele do futebol no Internacional. Bom, a direção do Inter acredita muito ainda no Carlos Palacios. A comissão técnica, o Diego Aguirre, fala sobre isso também. Que acredita muito no jogador chileno. Agora ele vai estar no banco. Porque o Saravia foi expulso contra o Fortaleza. Uma oportunidade dele ser uma opção para o Diego Aguirre. No decorrer da partida, quem sabe entrar, mostrar alguma coisa. E mostrar também que pode voltar a ser uma das primeiras opções do técnico uruguaio no Internacional. Mudando um pouco de assunto agora. Eu falo sobre Edenilson. Novamente convocado para a seleção brasileira. Eu trouxe ontem aqui detalhes da convocação do Edenilson. E eu falei ontem no Diário do Inter que o Edenilson, na entrevista que deu para os canais oficiais de comunicação do Internacional, relatou a emoção do filho dele, o Murilo. Que havia viralizado na primeira convocação do pai, chorando ao receber a notícia. E o Edenilson comentou. Cara, ele chorou de novo. Mas pena que eu não estava com o celular para filmar. Eu acabei não filmando. Dessa vez, o Edenilson recebeu a notícia da convocação junto com o filho dele. Porque eles estavam assistindo na televisão, todos em casa, o momento da convocação. Bom, o Edenilson postou nas redes sociais dele um vídeo do momento da convocação. Porque eles conseguiram captar pela câmera de segurança da sala de estar da casa do Edenilson o momento em que ele e toda a família, está rodando aí as imagens, estavam na sala, todos de camiseta da seleção brasileira e todos comemoram na hora que o Tite fala o nome do Edenilson. O Murilo, o filho do Edenilson, chora de novo. O Edenilson abraça ele. Uma cena muito bonita. O Edenilson que está no radar do Tite para a Copa do Mundo do Qatar em 2022. O próprio Tite falou isso, rasgou elogios ao Edenilson pela sua versatilidade, pela sua qualidade técnica, pela sua intensidade dentro de campo e se coloca, se posiciona como uma das opções do técnico Tite para a Copa do Mundo do Qatar em 2022. Ele passou na frente do Bruno Guimarães, ele passou na frente do Douglas Luiz, jogadores que não foram convocados nessa última chamada do Tite. Ele, Edenilson, foi e disputará esses três jogos com a seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai, Colômbia e também contra a Venezuela. Falamos agora sobre Radamel Falcão Garcia. Você viu na thumb, você viu na chamada do vídeo. Pois é, o pessoal do Revista Colorado, que é muito bem informado sobre o Internacional, trouxe essa notícia ao longo da semana. Falcão Garcia despertou o interesse do Inter, que monitorou a situação do jogador. Eu fui atrás de mais informações e o que eu consegui? Conversando com algumas pessoas do Inter. Olha, pode ser que o Falcão Garcia tenha sido monitorado, pode ser que o Falcão Garcia tenha sido analisado, mas isso não efetivamente chegou dentro do Departamento de Futebol do Internacional. Eu explico. O Capa, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, ele vai lá, monta uma lista de jogadores de todas as posições e vai monitorando atletas de todos os tipos de mercado para poder, em caso de uma necessidade, ir atrás e já ter algum tipo de informação sobre esse jogador. Centro-Avante, por exemplo, existe uma lista grande, porque a possibilidade do Guerreiro ir embora ao fim da temporada é real, mais do que real, a gente com informação de bastidor sabe que vai acontecer. Por isso, o Capa já trabalha prospectando e analisando o mercado de centro-Avantes ao longo do mundo. E o nome do Ratamel Falcão Garcia esteve nessa análise, de acordo com o pessoal da Revista Colorado, e pelo que eu apurei, de fato, esteve ali. Mas não significa que o Internacional foi atrás do jogador ou buscou o contato com o jogador. Nada disso aconteceu. Apenas o nome dele esteve lá, monitorado pelo pessoal do Capa, para caso o Inter precise contratar um centro-Avante, já tenha informações sobre esse jogador. Aliás, agora não tem a mínima possibilidade do Falcão Garcia jogar no Internacional, porque ele rescindiu o contrato com o Galatasaray e assinou com o Raio Valecano, da Espanha, já está jogando por lá, tem contrato longo, então não vai vir para o futebol brasileiro, pelo menos por agora. Agora, eu fecho falando de KTO, porque este é o Diário do Inter KTO, e a minha aposta para este fim de semana é a seguinte, se você jogar comigo, talvez você se dê bem. Talvez não, é verdade, mas vamos ver. Minha aposta é a seguinte, a defesa do Inter está muito sólida, a defesa do Inter está muito consistente, isso tem sido mostrado ao longo dos últimos jogos. Então a minha aposta é, o Bahia marca menos de 0,5 gols, o Inter não vai levar gol contra o Bahia. A odd para essa aposta, está aí na tela, é de 2,28, ou seja, eu vou jogar 10 pilinha, e aí eu ganho 22,80. É uma aposta fácil e que a odd não está tão baixa assim, 2,28. Vale a pena apostar nessa, o Bahia não vai fazer gol do Inter de jeito nenhum, pode jogar nessa que é garantido. Lembra, no jogar, te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha o bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Deposita 100zinho que tu ganha 20 na hora, fechado? Gente, não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Amanhã tem mais conteúdo aqui no A Dupla, a repercussão da partida do Internacional contra a equipe do Bahia, tem jogo do Grêmio também, contra o Atlético Paranaense, fora de casa, tudo isso com cobertura aqui do canal. Valeu, gente. Beijo.